Música 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 Não precisa de mim, não precisa de mim. Não precisa de mim, Deus, não precisa de mim. O que é só para a tua vida? O que é só para a tua vida? É a tua vida, é a tua vida, é a tua vida É a tua vida, é a tua vida É a tua vida É a tua vida, 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 é a tua vida É a tua vida É a tua vida, 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 é a tua vida É a tua vida É a tua vida, é a tua vida, é a tua vida 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 É a tua vida, é a tua vida, é a tua vida É a tua vida